Sandy Springs é uma cidade bem charmosa e ativa, localizada a 20 minutos ao norte do centro de Atlanta, no estado da Georgia, com muitas opções para compras e entretenimento. Meu nome é Bruno e ao longo da nossa viagem eu vou mostrar pra você porque esse lugar é um paraíso para os brasileiros. Posição estratégica para os melhores shoppings de Atlanta, como o Town Center of Cobb, o Phipps Plaza, o Perimeter Mall e o Lennox Square. Gente, aqui a gente está a menos de uma hora de seis shoppings outlets. Você não vai querer mais nada, né? Sendo o melhor lugar para se hospedar com acesso rápido à parte metropolitana de Atlanta, essa cidade se transformou em um lugar bem sofisticado com a construção do City Walk, onde encontramos várias opções de restaurantes, entretenimento e lojas de alto luxo. E claro, não podemos deixar de destacar três bares do momento que vão fazer você esquecer da hora. Aproveite coquetéis de tirar o chapéu no Three Sheets, tacos com sabores globais no Tila Taqueria e o charmoso bar irlandês Meehan's Public House. Anota aí, hein, pra programação depois do jantar. Sua próxima parada, o Morgan Falls Overlook Park. Um parque perfeito para aproveitar a natureza com a família e os amigos e também andar de caiaque, canoa, aqui no rio Chattahoochee. Dá uma olhadinha! Esse rio oferece oportunidades de recriação pública e acesso a vários pontos históricos. Com 23 espécies de truta, a pescaria aqui é famosa no mundo inteiro. Então, não deixe de se presentear com uma visita ao Kai Medical Spa. Você não vai querer mais nada quando conhecer os tratamentos oferecidos aqui, adequados à sua saúde. O quê? Já tá na hora do jantar? Então, gente, o clima internacional de Sandy Springs traz uma energia vibrante e uma variedade enorme de pratos locais e sabores de várias partes do mundo. Um restaurante badalado e com a sensação de estar na praia é o Hemax Trading Company. Um ambiente elegante, servindo um dos melhores menus da cidade. Se fazer compra gera divertido, imagina aqui em Sandy Springs, onde o mundo da moda está aos seus pés. Com tudo isso e mais um pouco. A gente se vê por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.